Eita canção, isso é mais uma da Cida Acordeon Essa é pra vaqueira, uma que tá apaixonada Ô canção malvada Alô meu parceiro Júnior, paraíso das frutas Tamo junto meu vaqueira e venciado Por isso que eu falo assim Mais um sábado e eu aqui Esperando tu voltar pra mim Porque você não vem me ver Arrependido e o coração doendo Você não sabe o que eu estou sofrendo Tenho tanto pensado em você Esquece tudo que eu falei Eu juro que eu não pensei Foi tudo da boca pra fora Meu amor, te amo tanto porque que não volta Eu fui egoísta demais Mas hoje tô voltando atrás Eu não posso viver sem você Eu largo a vida do gado pra não te perder Mas eu não posso viver sem você Eu largo a vida do gado pra não te perder Mas o sábado e eu aqui Esperando tu voltar pra mim Por que você não vem me ver Arrependido e o coração doendo Você não sabe o que eu estou sofrendo Tenho tanto pensado em você Esquece tudo que eu falei Eu juro que eu não pensei Eu juro que eu não pensei Foi tudo da boca pra fora Meu amor, te amo tanto porque que não volta Eu fui egoísta demais Mas hoje tô voltando atrás Eu não posso viver sem você Eu largo a vida do gado pra não te perder Mas eu não posso viver sem você Eu largo a vida do gado pra não te perder Eu não posso viver sem você Eu largo a vida do gado pra não te perder Eu largo a vida do gado pra não te perder